Agora eu queria começar com um fato curioso que ocorreu nessa semana na reunião da ONU. Olha só essa imagem do nosso presidente em um jantar com os outros chefes de Estado. Dá uma olhada. Todo mundo ali bacana. E o Temer tem um fonezinho ali, ó. Um jantar com os maiores líderes do mundo e só o Michel Temer de headphone. O Temer é um poeta intelectual, fala línguas. Não é possível que ele tá ouvindo tradição simultânea, gente, num jantar desse. Por sorte, uma fonte na ONU descobriu o que era e vazou pra imprensa. Olha o que ele tá ouvindo. Pablo Vittar. Sim. Pelo menos a gente fica tranquilo que mesmo fora do país o presidente continua por dentro do que é mais importante, né? E o juiz Sérgio Moro foi disfarçado por um estádio de futebol pra ver o jogo do Atlético Paranaense. Olha aí, ó. Ele foi lá, ninguém viu que era ele, tá lá de bonézinho, ó. O disfarce dele é um boné vermelho. Como é que será que ninguém vai desconfiar que eu sou o Sérgio Moro? Já sei, vou de petista. Pronto. Ninguém vai... Mas pra ajudar o Moro, nas próximas vezes que ele quiser sair em público, nós separamos aqui algumas sugestões de look. Look simples, como esse, por exemplo. De repente... Pronto, ninguém sabe quem é. Pode apelar pra série, né? De repente uma coisa mais popular, o look Wagner Moro. Olha aí, ó. Ou então Moro, que é amigo das crianças, o Molinho. Olha aí. E depois de algumas críticas que eu fiz aqui na minha resenha, finalmente o Rio de Janeiro está seguro. Sim. E não sou eu que tá falando, não. É esse morador do Rio de Janeiro, olha aí. A foto flagrou, ó. O Brasil é assim, o Capitão América usa calça tactile, o escudo dele é a bandeja que ele roubou do prato feito, né? O super-herói que o maior inimigo é linha de pipa com o Serol. Alguém aqui tá... Socorro, Capitão América! E ele, peraí, tô enchendo o tanque da minha CG aqui. Só um minutinho.